Bom dia, pessoal! E não é que hoje eu estou de fiscal, né? E acompanhando obras, ó! Tô indo pra obra da minha filha do apartamento, onde eu vou ficar amanhã todinha, né? Tomando conta administrando só que aí, ó! Eu dei uma paradinha aqui no meu bairro, aqui em Setú pra ver essa maravilha aqui, que vai sair do papel que é o novo pontilhão que vai ligar um lado ao outro, né? Um canal ao outro lá, ó! Pra baixo desafogando facilitando a vida dos moradores aqui da Setú, né? E, ó! Essa pontezinha vai deixar de existir e aí eu já tô registrando pra mostrar no futuro como era aqui esse trechozinho de boa viagem Então, isso aqui, ó! Vai ser Carlos agora passando e ligando um lado ao outro aqui na Jequitinhonha e aí eu vou um pouquinho por aqui aproveitando a sombra que tá muito quente hoje Ó! Que maravilha, viu? Então o progresso tá chegando aqui na na Jequitinhonha Então, ó! Vamos andar e vamos aproveitar essa sombrinha aqui desse lado aqui com o meu pai Aqui um pouquinho aproveitando aqui a natureza E aí, ó! Recife é assim São ilhotas pra passar de um lado pro outro tem que ter uma ponta um pontilhão, né? E, ó! Aqui onde eu moro não é diferente do mesmo jeito Então, antigamente não existia as pontes e aí eu sei como é que a galera atravessava esse canal, né? E certamente não era assim Por aqui E, ó! Esse horário é o horário do ruxo O movimento, viu? Continuando aqui aproveitando a natureza O cachorrinho que lindo Olha lá Que maravilha, pessoal! Cruzamento aqui, pessoal Ó! Vai ser uma ponta igual essa aqui Tá vendo? Pronto! Vai facilitar E vai ter mais espaço aqui pra os motoristas Moradores e frequentadores Aqui, ó! Da Setúbal Então, vou pra cá agora E vai ser uma ponta igualzinha essa daqui, né? A galera diz que é pontilhão Não, ó! E aí, agora Eu vou pegar A rua Setúbal Fica melhor pra eu andar Então, deixa eu ver aqui pra eu poder atravessar com segurança Eita, pessoal! Agora esquentou Ó! Antigamente Se contavam os carros aqui na Setúbal, né? Aí, ó! Prédio novo aqui na esquina Padaria novo Aqui, ó! Mais gente pra comprar E olha a quantidade de carros que é hoje em dia aqui passando por essa rua aqui Setúbal, né? E, ó! É que ainda é cedo Muita gente tá indo trabalhar ainda pra escola Como eu, né? Tô indo hoje trabalhar E aí Eu resolvi vir caminhando Né? Que aí eu vou vendo E vou puquendo um pouquinho Aqui o meu pai Agora deixa eu Deixa eu atravessar E aí, pessoal! Olha essa calçada O que é que tá errado dela, né? Hoje em dia Esse projeto Desse prédio Ele não passaria Não seria liberado pelos bombeiros Acessibilidade, né? Pra um cadeirante Como é que o cadeirante vai passar numa calçada Desse, né? Onde tem Uma descida Tipo essa aqui, ó! Esse prédio que eu tô passando Aquele é antigo Aqui, ó! Onde é que o cadeirante vai passar? Ó! Né? Não pode Olha o outro Subindo aqui Tá? Eu tenho que chegar na obra Posso demorar muito, não Porque aí eu tenho que falar Umas coisas lá pra Pra galera É que Não é pra botar no lixo Que a minha filha disse agora É? Vai continuar Vamos continuar passeando Aqui em boa viagem Olha que maravilha Olha por onde eu tô passando Aqui, ó! Ai, rosas, pessoal! Cada rosa mais linda Que a outra Bom dia! Ó! Cada rosa Mais linda Tioquei a outra Eita! Aqui agora Agora eu vou pegar aqui, ó! Um solzinho, viu? Ó! Do outro lado tem sombra E vou atravessar Já andei um bocado, pessoal! Tô passando aqui Bem pertinho do mercado Tô precisando comprar água Mas não posso me atrasar E aí depois eu vou lá no Carrejinho Né? Que é pertinho do AP E se eu parar agora Eu vou, né? Atrasar E eu tenho que dar o recado Que a minha filha Mandou, né? Lá pra os funcionários E ó! Eu já estou passando Pelo mercado De boceado Ó! Um horário bom Pra ter compra E aí A hora vai passando Isso aqui vai ficando Um inferno, né? O O estacionamento Aqui, ó! Gente! Então logo cedo É bom pra mim Fazer uns comprinhos Assim no mercado No caso Pra quem vem de carro, né? Quem vem andando Não Mas quem vem de carro E aí Eu estou aproveitando Essa sombra Ó! Que maravilha, né? É! Até o AP da filha Eu agora Esse é o meu Mais novo caminho E aí, ó! Tranquilo Vamos continuar Passando aqui Na galera Aqui do ônibus Ali, ó! É o ponto Do açaí Ali só tem açaí Casa do Pará E aí Algum tempo atrás Um daqueles Botou fogo No começo do outro Incendiou, viu? Respondeu o processo E continua Todo mundo junto Trabalhando Mas Meteu fogo Aquele açaí Ali, ó! Eu não sei se Continua com o mesmo dono Botou fogo Na casa do Pará Incendiou Não foi legal Faz muito tempo Nem sei como é que ficou A situação Não pode, né? Não tem espaço Para todo mundo Andando, pessoal Sozinho aqui, ó Tranquila Vamos ver se vai dar Para eu, de repente Dar uma entradinha Aqui nesse Supermercado Que eu vou passar aqui Na frente Que aí eu já compro Uma linha Né? Para mim Pessoal Peguei na água Mas aí, ó A fila está grande Eu não posso me atrasar não Então, primeira obrigação Né? Passar o recado Lá para a galera Para a construção E aí, depois Eu vou no outro mercado Comprar água Imensa fila E a galera Os carrinhos Né? Está cheio Os carrinhos É, o preço está caro Mas os carrinhos Cheios É aquela turma Que faz comprar Uma vez Uma vez Eita O que é isso aqui? Que lima pela é isso Que susto Precisa disso Palhaço É Né? Pede o controle Pede o controle Já era E é isso aqui Galera aqui, ó Trabalhando, ó Isso aqui Vai evitar Encher Uns dias de Chuva forte Ó, maravilha Eu mostrei ontem No meu vídeo Chuveu um pouquinho O esgoto aqui, ó Com a maré alta Subiu, né? E aí fica aquela aguinha Isso aí, ó É para Fogar Ah, o cara em alta velocidade Né? Cantando pneu Ah, logo cedo Oxe Precisa disso não Tô doida para ver Esse holiday aqui, ó No chão Ó, tava fechado, ó A galera já presa, né? E aí, ó Vai entrando Pronto Ó o perigo, né? Um prédio velho E ó A galera fica É passado Isso aqui é particular Vai a leilão E eu tô doida para ver, ó Essa nojeira Sair daqui Dando lugar Para um novo empreendimento Aqui nessa avenida Tão bela, né? Chamada Conselheiro Aguiar Ó a nojeira, né? Ah, o passado 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 passou Tem que vir coisa nova agora E aí a gente fica andando Aqui nesse perigo Aqui, ó Né? Galera que se esconde aqui, ó E já fizeram um buraco ali Pronto Nova moradia, né? É, foi até eu passar por aqui Que aí eu Já fico ligada Que é isso? Eita E aqui lá ali, ó Pancada Pessoal tá meio nervoso Agora de manhã Né? Tá, ó Vida nova Para essa parte aqui Da setor Tirar isso aqui E botar tudo no chão Como dizia Aquela Armênia, né? Vai pro chão Para nascer coisa nova Aqui Olha a coisa, velho Passado Isso aqui, ó Deve tá cheio de ventre Tá cheio de ventre Isso aqui Né? Ó Muita coisa ruim Muita coisa ruim Aconteceu aqui, ó Nesse local E aí eu já tô Eu já tô Colocando aqui no meu vídeo Para ficar só na lembrança Tá, ó Vou dar uma aberta aqui Para a gente já registrar, né? E depois eu quero ver Esse negócio aqui, ó Num chão Aí, pessoal Registrando aqui, ó Tem gente, ó Morando Aí, ó É? Noiado Que o homem disse Então, registrando Pronto Eu espero ver coisa nova, né? No futuro Bem breve Aqui, ó Registrei, pessoal Ó, o homem disse Tem um monte de noiado, né? Morando aí Então, já viu, né? A situação Então, continuar aqui Nessa maravilha aqui É? Na famosa Avenida Conselheiro Aguiar Só tava ali conversando Com uma mulher Que vinha Na hora que eu ia passando Ali no rolê Ela disse Vai ser um hotel Ali, né? Já tem um projeto Então, um hotel Pronto Maravilha Deve ser um projeto Arrojado, né? E a gente vai ver Um novo espaço Melhor do que aquilo ali Abandonado Com foco, ó De dengue Com certeza, viu? Ali deve tá assim, ó De dengue Tenho mais essa preocupação, ó Galera ali discutindo Sem vaga Pra estacionar a moto, né? A galera chegou antes E aí Não deixou espaço Pra quem tá chegando Deve trabalhar Nesse Nessas lojas aqui Desse Desse lado, né? Tá Aí já amanhece o dia Cabeça quente Pronto O próximo Cliente Pra atender Pra atender mal Né? E aí, ó Olha A senhorinha Meu Deus, né? Não, as galerias Antigamente Ficou viajando Isso aqui era um choque Da gente No meu caso No meu caso Não, todos moravam aqui Né? E aí Era a galeria Da galera Que morava aqui Boa Viagem No caso, o choque Ó, eu tô já pertinho Lá do freio Da fila Tem uma boate Tem uma galeria dessa Que tem um infernil Bom, o boate é infernil, né? Inferno Não sei se é por aqui Ou é mais pra lá Quanto mais eu ando Mas Eu vejo Caminho pra andar Mas eu tô perto já Tá, ó Vamos lá Frutaria Se eu quiser comprar uma frutinha Eu posso vir aqui Ou então ali na esquina Né? Que tem também A frutaria Pessoal Tem até americano Aqui nessa rua Né? Ó o que é que tem Na conselheira guiada Tem de tudo Passando aqui O americano ali, ó Já tá cheio de chocolate Né? Mais um empreendimento Maravilhoso aqui É lindo esse freio Aqui a noite Obrigada Imagina aqui, ó Tratou Escarbadeira Né? Olha A população vai passar por aqui Duas torres Maravilhosas Aqui Dois por andar Né? Mas aí Vai ser mais gente Pra comprar aqui, ó Nessas lojas Padaria Frutaria E aí quando eles abrem Um negócio assim, ó Já é presente Né? Os moradores Que eles vão Atungir Então pessoal Eu vou atravessar por aqui, ó Pra ficar melhor pra mim Ó Vou tirar um pouquinho Aqui Por aqui Verde fruto Olha lá Brutinha Já vim aqui Comprou Ela veio comprar aqui Queijo Não pessoal Atravessado, né? Sinal É melhor Vamos lá Aqui pessoal Passando aqui Olha Que maravilha Viu? Dez reais O Paco aqui Que Jabuticaba Eu tô querendo fazer Gelera Jabuticaba Eita Cara Ia passando Olha Que perigo Tá dando ré Né? Avançou o sinal E a galera Aqui, ó Que jogou E ele avançou o sinal Teve que dar uma ré Né? Que perigo Tá com pressa Sai mais cedo De casa Né? Sai mais cedo De casa Ele não adece Que atropela E aí Ia ser registrado Que a primeira A minha estrada Melhor do que o TV Jornal Né? Então Agora é esperar Essa aqui é a famosa Domingo Serreira Engenheiro Domingo Serreira Né? Vai de um canto a outro Ó Fechou 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 A minha filha escolheu Um lugar bom Casa do bolo Ali, ó Eu comprava só Casa do bolo Né? Padaria É Local pra vender Frutas Verduras Shopping aqui Bem pertinho Ali na parte de trás Carrefour Ali através da rua Nessa mesma calçada Tá, ó Tá bem servida Né? Como a gente fala Passando por aqui Galera que entregando Comprinhas pela internet Chamava comprei uma comprinha pela internet Os móveis Ui Ó Tá vendo o perigo Ó O perigo Pronto A verdade É que as calçadas Não estão preparadas Pra gente Viu Caminho, né? Galera só de carro Ó Eu vou ele Então Coisas que a gente não vê Olha aqui, ó Olha Morrendo, né? Veja aqui Loja de mortos A minha filha Tá se queixando Entrou numa loja de mortos Né? Saiu da obra E não deram a mínima Não deram a mínima Ela tá querendo Comprar uma mesa, né? Pra colocar Na penoco Que a outra É outra coisa A outra mesa dela, né? Que é uma mesa de jogos E aí Não deram a mínima Viu? Ó Vou me informar Sobre o Alau de ontem Né? Que entrou no carro Bem pertinho Bem pertinho não Vizinho Aqui de mim Da minha filha Ontem Quando a gente tava saindo Já de noite aqui Depois de eu ter feito Uma live O Alau Ficou bem pertinho Da gente Eu nem vi O ladrão A minha filha Viu? Ele entrou no carro E... Sei não, viu? E aqui Chegando aqui na obra Agora eu vou subir Vamos lá Pessoal Vou aproveitar Que só chegou Um funcionário E aí Vou dar um saltinho Ali no Carrefour Pra comprar água, né? Eu boto na geladeira Ali da parte Da churrasqueira Pronto E aí depois eu subo Quando o outro funcionário Chegar Tem um que tá com a chave, né? Minha filha fica com a chave E eles ficam com a outra chave E aí, ó Vou... Aproveitar que o sol ainda tá dando Pra gente ficar andando Chego rapidinho ali No Carrefour Garantir, né? A minha agunha Ó, já pegando aqui Minha agunha, ó Agunha Mineral Sem gás, né? Três reais e nove Tá mais em conta Que eu tô levando Dois litros A um litro e meio Essa bichinha aqui, ó Eu vou pagar Tem uma musiquinha aqui no ar Voltando agora pra Pra obra Com a minha agunha aqui, ó Garantida, né? Então, se precisar mais É só dar um saltinho Aqui Aqui uma musiquinha hoje Tá dentro da Dentro do supermercado Não tem como mostrar, não Pessoal, a diferença De ontem pra hoje, né? Já, ó Tiraram a metralha Agora Tô com a broca aqui Vou ver se eu consigo Um alicate Aqui no condomínio, né? E aí, então Com vazamento aqui, ó Eu trouxe A tampinha pra fechar Agora preciso Alicate Para remover Pra colocar aí O patativo também, né? Então, ontem eu mostrei, ó Tava, né? Tudo cheio de metralha Já tá ficando bem químico Então, eu vou descer Lá embaixo Atrás do ano que tava Bem menos, né? Do que tava ontem Vamos ver aqui Vamos ver como é que tá aqui o dia Aqui na parte Hoje eu tô aqui, ó Tomando conta da obra Olha aí o dia hoje aqui, ó Maravilhoso Tá vendo? O solzinho Cada um E aí Vamos resolver essa broca Antes que passe, né? Pra o apartamento Vizinho lá embaixo Se não é broca, viu? É isso, pessoal Fechando Esse vídeo aqui, né? E aí Eu vou ter que Me virar Pra conseguir agora Um alicate Ligar pro marido Pra ele trazer E, ó Não conseguir a galera Lá em cima Não tem, né? E aí Se vazar muito Vai cair Pra o apartamento Vizinho embaixo, né? Tá, ó Fechando por aqui Agora temos trabalho Pela frente, tá, ó Bom dia a todos E um solzinho maravilhoso Quente aqui no Recife Pela frente, tá, ó